Uma nave espacial reutilizável, semelhante ao mítico Space Shuttle, mas que descola na horizontal de uma pista, como um avião tradicional, que vai ao espaço e volta? Sim, o santo graal da aeronática pode estar mais perto. A Radian Aerospace anunciou estar a desenvolver uma nova aeronave capaz de realizar uma viagem espacial de uma só fase até à órbita. O Radian One é um veículo semelhante a um avião que descola de uma pista com a ajuda de uma espécie de trenó, acende os seus motores, atinge a órbita da Terra e depois regressa aterrando novamente numa pista de aviação tradicional. 3, 2, 1 Até agora, todas as naves orbitais partem da Terra, montadas em potentes foguetões, propulsores que as lançam até próximo da sua órbita. E mesmo o Space Shuttle, que no seu regresso aterrava numa pista tradicional, era lançado verticalmente por um destes foguetões. O projeto prevê que o Radian One tenha capacidade de transportar até 5 pessoas e 2 toneladas de carga. Com uma massa total de 4 toneladas e meia, é alimentado por 3 motores de combustível líquido. A empresa norte-americana assegura que o Radian One será capaz de levar a sua carga até qualquer parte do mundo em menos de 1 hora, ou então permanecer em órbita por períodos de até 5 dias. A ideia é que se aproxime o mais possível as operações aéreas tradicionais, voar, aterrar, reabastecer e voar novamente em menos de 48 horas. A empresa já construiu e testou o seu primeiro motor à escala real. Na sua potência máxima, o motor alimentado por criogenia terá um impulso de cerca de 90 mil quilos. Há inúmeras oportunidades para este tipo de aeronaves. Trabalhos de observação da Terra, recolher produtos fabricados em órbita e missões rápidas de transporte entre dois pontos do planeta, com uma passagem fugaz pela órbita da Terra. Será que a Radian vai conseguir ter sucesso onde todos os outros falharam até agora? Por algum motivo, este é o santo grau da aeronáutica. Inês Costa Macedo, Zap Notícias. 30 mil quilos. Amém.